Eleitores de todas as capitais e cidades com eleitorado superior a 100 mil pessoas podem solicitar o voto em trânsito a partir desta segunda-feira. O prazo vai até 18 de agosto. Durante um mês, a Justiça Eleitoral vai receber o cadastro de quem quer votar para presidente fora do seu estado. O eleitor que estiver fora da sua cidade, mas em outro município dentro do mesmo estado, também pode solicitar o voto em trânsito. Neste caso, poderá votar em todos os cargos em disputa, governador, senador, deputados, federal e estadual. Em ambas as situações, a permissão será dada apenas àqueles que tiverem o título regularizado. A modalidade não vale para urnas eletrônicas instaladas no exterior, mas quem mora fora do Brasil pode fazer a votação em trânsito, se estiver no país no período das eleições. O pedido deve ser feito na Justiça Eleitoral por meio dos tribunais regionais eleitorais. Cada sessão para o voto em trânsito deve ter mínimo de 50 e máximo de 400 eleitores. Vale lembrar que de 18 de julho a 18 de agosto, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida também podem solicitar autorização para votar em outra sessão ou local diferente de onde está inscrito como eleitor. Da Rádio 2, Bernadette Drusian.